Olá, acompanhe agora as principais notícias do Parlamento Municipal. Na noite de sexta-feira, dia 5 de abril, a presidente da Câmara de Vereadores, Cida Brizola, participou da abertura oficial da 11ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no auditório do Colégio Marista Santa Maria. O evento debateu as diretrizes para a qualificação da saúde pública e elegeu delegados para a etapa estadual, que acontece de 24 a 26 de maio. A Comissão Parlamentar do Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nas casas de acolhimento de crianças e adolescentes, definiu as próximas oitivas. No dia 15 de abril, vão ser convocados a delegada Luísa Souza, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e representantes da Defensoria Pública Estadual, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção Santa Maria, e do Hospital Universitário. Na terça-feira, dia 9 de abril, a Comissão de Políticas Públicas promoveu o encontro entre a comunidade do Parque Pinheiro Machado e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Francisco Severo. Os moradores relataram que as obras que estão sendo feitas na localidade não seriam suficientes para resolver os alagamentos na região. Por sua vez, o secretário garantiu que as medidas adotadas vão solucionar os problemas. Na sessão de terça-feira, dia 9 de abril, os parlamentares aprovaram três projetos de lei. O primeiro denomina de Rosane da Silva Alves, rua do bairro Tancredo Neves. O segundo reconhece a visão monocular como deficiência visual. Já o terceiro projeto autoriza a abertura de crédito adicional no valor de mais de R$ 58 mil. Os vereadores também aprovaram a criação de comissão especial que altera o regimento interno da Câmara de Vereadores. Integram essa comissão os vereadores Adhemar Pozzobon, Luciano Guerra e César Guen. Em sessão solene realizada após a sessão ordinária, os parlamentares concederam comenda doutor Flávio Cassol ao médico Nelson Afonso Bortolotto. A comenda é destinada aos profissionais que se destacam na área da saúde municipal. A exposição Arte Funcional está aberta à visitação na Sala Eduardo Trevisan até o dia 23 de abril. A mostra tem o objetivo de aliar arte e decoração e pode ser visitada durante o expediente da Câmara. Na manhã de quinta-feira, dia 11 de abril, os vereadores da Comissão de Saúde receberam servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que reivindicaram melhorias nas condições de trabalho. A comissão vai convidar a titular da pasta, Sandra Rebelato, para tratar sobre o tema. Na sessão de quinta-feira, dia 11 de abril, os vereadores aprovaram quatro projetos de lei que denominam ruas do município. São elas... Laguna, Biguassu e Tijucas, localizadas no loteamento Dom Ivo Lorchaiter e Açaí, localizada no bairro Caturita. A Câmara de Vereadores realiza a sessão solene para a entrega da comenda Coronel Pilar à Valdocí Morocini. O evento acontece no dia 16 de abril, às seis horas da tarde, no plenário do Parlamento Municipal. Na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, o Parlamento Municipal realiza audiência pública para debater projeto do Poder Executivo, que denomina de Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria, uma área do município. O evento vai acontecer às seis horas da tarde, no Tecnoparque. Acompanhe as notícias da Câmara de Vereadores através do canal 16 da NET, através do canal aberto 18.2, das redes sociais e do site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.